Personal Baby apresenta Canção da Troca. Tem a troca com o ajudante, tem a troca com o discurso do neném. Tem a troca ninja, tem a troca live também. Tem a troca spa, tem a troca com plateia. Tem a troca de esquimó com beijinho de nariz, mas cuidado com o chafariz. Cada um tem um jeito de trocar e toda troca merece o conforto da nova Personal Baby. Com tecnologia japonesa ProComfort 3D, mais canais de rápida absorção. Pra uma pele sequinha e saudável. Personal Baby, troca é amor. Amor é troca. E a troca repeteco, de novo.